O Cruzeiro é um desses clubes que te procurou? Eu estou sem... E aí, turma, como é que vocês estão? Deixe a sua curtida no vídeo, deixe o seu gostei, é de graça. Vocês me ajudam pra caramba. E só um spoiler sobre esse vídeo. A mentira contada hoje é a verdade amanhã, viu, turma? A Alexandre, Matos e Kuka são grandes amigos, viu, turma? Afinal, foram campeões do Palmeiras juntos. E se liga nesse trecho do canal Everton Guimarães, uma conversa por áudio com o treinador Kuka, que está livre no mercado. Deixe o like no vídeo, compartilha e sempre, mas sempre, aproveite a super cotação da Betfair. Ode 4 pro Cruzeiro vencer o Atlético-Goianiense em casa. Mas aproveite, hein, turma. Se for pra apostar, aposte na casa que patrocina, que dá dinheiro pro Cruzeiro. A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá um bônus de boas-indas de até 600 reais. Além de aposta grátis no final de semana e várias super cotações. Se for pra apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e faça já sua aposta. Bom, então, pessoal, a gente está aqui dentro do carro, não tem lugar, não tem horário, porque as especulações da possibilidade do Kuka dirigir o Cruzeiro, se receber o convite e tal, mas antes eu estou com o Kuka dentro do carro, no vivo à voz, e aí eu já queria primeiro saudá-lo, Kuka. Quanto tempo a gente não se fala, como estão as coisas por aí? Boa noite. Oi, Everton, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, aqui, quase, estive aqui com a família. Está muito frio aí, Kuka? Hoje não tanto, mas esses dias atrás aí baixou zero grau, mais ou menos. Estava ouvindo aqui, antes de começar, estava ouvindo os quero-quero aí, está na zona rural? Na zona rural aqui. É pertinho, tudo é perto, né? É, no descanso, sexta-feira, você merece. Ô, Kuka, como é que tem sido esse período aí? Está parado? Não tem nenhuma movimentação? Está querendo dar um tempo? Soube, inclusive, do seu CT que você está montando aí? Cara, eu estou bem imbuído aqui no trabalho do CT, tive algumas procuras aí, e alguns clubes já que vincularam, que circularam aí nas redes, né? Mas acabou que não deu certo em nenhum, e no momento a gente está mesmo cuidando aqui do CT e curtindo a família, né? Curtindo os netos aqui, que para mim está sendo muito bom. Eu não pude curtir as filhas, né? Porque quando a gente está jogando e as filhas pequenas, você está sempre viajando, e hoje estou podendo passar um tempo com os netos aí, que é uma maravilha, uma dádiva de Deus. É isso, é isso. Parabéns aí pela escolha, porque estar ao lado da família é sempre o melhor caminho. Ô, Kuka, você falou aí de procura, né? De clubes. O Cruzeiro é um desses clubes que te procurou? Everton, sim. Não me procurou diretamente, me fazendo proposta, sabe? Ah, então não usa uma proposta. Não, não, não. Mas a gente sempre ouve, né, os rumores de provavelmente ir, porque eu trabalhei no Cruzeiro em 2010, fizemos um trabalho bom, né? O Libertadores que escapou, né? Mas assim, eu abrindo o coração para você, Everton, eu tenho uma história muito grande, muito bonita com o Atlético, sabe? São muitos os títulos, muito sofrimento, que a gente teve nas derrotas duras, que foram as derrotas... Momentos históricos, né, Kuka? Porque o 6x1 foi a mudança na história do Atlético ali, tudo mudou, depois na sequência, aquele 2012, o 13, a sua volta em 21, uma história realmente muito rica. Sim, porque daquele 6x1, se ele não tivesse ocorrido, nós não tínhamos feito a transformação que nós fizemos, né? Para sermos vice-campeão brasileiro em 12, campeão Libertadores em 13, tricampeão mineiro, enfim. Então, assim, eu gosto muito do Cruzeiro, sabe? Eu adoro o Alexandre, eu gosto muito do Pedrinho, mas eu, assim, hoje eu não conseguiria ir trabalhar no Cruzeiro em função da história que eu tive com o Atlético, né? De todas as conquistas que eu tive com o Atlético. Eu quero abrir uma conversa aqui. Vocês aceitariam o Kuka, apesar de toda a história que tem com o Atlético? O Vialma é o maior treinador deus. Conseguiu o que ninguém conseguia há mais de 50 anos, né, gente? Vocês aceitariam o Kuka aqui no Cruzeiro, demonstrando o bom futebol e ganhando taças? Aceitariam o Kuka? Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, eu não conseguiria. Por mais que eu goste do Cruzeiro e de todos lá que sempre me trataram muito bem, eu não conseguiria. E aí eu desejo toda a sorte do mundo para o Seabra, que ele consiga reverter esse momento difícil que ele está vivendo aí e que eles tenham uma sequência boa. É, eu entendo como uma atitude nobilíssima da sua parte, inclusive, Kuka, em reconhecer a sua história, tudo o que você viveu, as transformações que você causou, ainda como treinador do Atlético, desde esse período que você disse, da grande virada, a montagem do time, os títulos conquistados, a rica história, né? E, de fato, isso poderia... O torcedor, ele é passional, né, Kuka? O torcedor do Atlético, dificilmente aceitaria uma ida sua, mas saindo da sua boca, eu imagino que a torcida do Atlético fica feliz em ouvir a do Cruzeiro também, para botar um ponto final, então, nessas especulações, né, Kuka? Não, houve, houve, quando eu saí do Atlético Parnaense, que comentários que eu estava saindo, que eu estava acertado com o Cruzeiro, né, hoje já se prova que isso não é verdade, mas é uma coisa, assim, de coração que eu estou falando, né, é até difícil um profissional falar assim, mas é o que eu sinto, né, hoje eu conseguiria trabalhar ali, então, por isso, eu vou seguir meu caminho aqui, como eu estou fazendo, na construção do meu CT, e lá na frente a gente vê o que acontece de melhor para nós, sempre deixando na mão de Deus. É isso, é... Bom, então, para quem está acompanhando aqui, eu disse que estou dentro do carro, não tem lugar, não tem horário, eu recebi uma informação, então, para você que está assistindo esse vídeo, de que o Kuka estaria, teria recebido uma proposta do Cruzeiro e tal, e o Kuka, então, dizendo aqui, a gente está aqui pelo telefone, dizendo que não há proposta, diretamente ele não foi procurado, É, não foi isso que eu ouvi, né, voltem no início do vídeo. E também destacando que não aceitaria, até pela rica história que tem com o principal rival do Cruzeiro, que é o Atlético. Ô, Kuka, é... Ora, bom, você já destacou que se o Cruzeiro se pintasse uma proposta, você não aceitaria, por causa da sua história com o Atlético, mas fora o Cruzeiro, tem alguma coisa que você, enfim, está analisando atualmente, de algum outro clube, ou não? Você está realmente só voltado para o seu projeto? Não, eu estou aqui no projeto, de momento, Everton não teve, reiterando, né, que não houve proposta nenhuma do Cruzeiro, para mim, mas como está bastante esse buchicho, como você me ligou, perguntando se havia tido essa proposta, que estão falando, que não houve, né, até para esclarecer tudo aí, eu estou te atendendo, né, dificilmente eu atendo a imprensa, porque quando a gente atende um da imprensa, tem que fazer a roda em todos, né, então a gente vai acabar fazendo isso mesmo. Tá bom? Te agradeço aí. Bom, maravilha, obrigado pela atenção também, pela oportunidade de falar com você e de você esclarecer toda essa especulação em torno do seu nome aqui com o Cruzeiro. Obrigado, Cuca. Tá bom, brigadão. Fica com Deus aí, um abraço a todos. Fica com Deus, um abraço a todos. Valeu, Cuca. Então é isso aí, meus amigos. Papo com o Cuca, para esclarecer de uma vez por todas a especulação. O Cuca disse agora, que você acompanhou, que mesmo que recebesse, não recebeu, mas mesmo que recebesse uma proposta do Cruzeiro, ele não aceitaria, por causa da história, com o Atlético. Até a próxima, pessoal. Valeu. Na verdade, no futebol, não dura 24 horas, viu? Acredita quem quiser. Só digo uma coisa, viu? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Vocês gostariam do Cuca aqui no Cruzeiro? Mesmo com a história que ele tem com o Atlético? Deixa aqui embaixo nos comentários. Cara, resolvendo o futebol do Cruzeiro, engrenando esses repostos aí que chegou no Cruzeiro, que mal tem, né? Deixa aqui embaixo nos comentários, curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou. Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo. Você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link. Não deixe de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. E aí você vai sim até a próxima. Você vai. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto